E aí galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um vídeo épico sobre a vivência. O negócio é o seguinte, ó, observa no Franklin, tá vendo algo estranho com ele? Galera, o Franklin acordou hoje um pouquinho, ó, tá vendo? O Franklin não está bem, dor de cabeça, dor no peito. E nós vamos lá no hospital pra tomar um remédio ou fazer alguns exames, vocês estão ligados que tá havendo um surto na China, né? Porque tá emissão na China, alguns relatos aí em outros lugares, mas na China do coronavírus, muitas pessoas morrendo, e isso está, é, trazendo aí um pânico para o mundo, muita gente com medo, muita gente, é, cancelando compras de produtos chineses, né? Eu sei que você compra coisas chineses aí, cuidado aí com o seu Xiaomi, o seu Pocophone, essas paradas que vêm da China, bem perigoso mesmo aí, o negócio é o seguinte, ele vai tentar viver a situação aqui no GTA. Vai deixando o seu like, lembrando que ontem eu fiz uma live nesse estilo, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, mas eu estou fazendo lives lá no Facebook, se você quiser acompanhar as minhas lives, então, segue a página, ela tá aqui na descrição, fica ligado nas notificações, eu tô fazendo a noite, provavelmente amanhã eu vou fazer uma live, hoje eu vou fazer porque eu tô gravando um vídeo aqui. Então, segue lá galera, vai ter várias lives legais lá, é importante que você siga a página. Deixa eu ver como é que o Franklin tá andando, olha isso cara, ele tá todo coisado galera. Caraca, será que o Franklin está com coronavírus? Precisa colocar uma máscara aqui mano, precisa colocar uma máscara, às vezes é só uma gripezinha, que pegou aqui ó, inclusive o tempo tá um pouco chuvoso ó, tá chovendo bastante. Então, às vezes é só uma gripezinha aí que o Franklin tá passando. Olha cara, olha isso, olha isso. Tá vendo o jeito que ele tá correndo? Todo bugado mano. O Franklin tá todo bugado meu. Bom, seguinte, eu vou colocar uma máscara nele aqui, umas luvas. A gente vai agora pro hospital, certo? E, é... Espero que seja só uma gripe, certo? Porque aqui é mais perto mano. Nem sei se tem uma estaciona... Nossa, tem várias ambulâncias ali. Ué, por que tá fechado aqui a frente? Pra que eu possa entrar? Vamos rodear aqui, acho que tá fechado aqui hein galera. Será que ele tá recebendo muita gente cara? Ixi, agora eu tô com medo hein. E outra lateral aqui, a gente entra por aqui. Caraca, carro de polícia ali mano. Ó, vou estacionar meu carro aqui. Não era nem pra tá tomando essa chuva véi. Nossa mano, não era nem pra tá tomando essa chuva. Policial, eu tô um pouquinho ruim, eu posso entrar? Foi o que pode. Vamos correr então. Olha a quantidade de ambulância aqui. Nossa mano, será que as pessoas estão com a mesma coisa que eu? Galera, não tô acreditando, véio. Olha a quantidade de gente. Mano. Será cara? Será que o coronavírus chegou no GTA mano? Cara, olha quantas pessoas doentes. Eu tenho que ir lá na frente da entrada. Mano, se essas pessoas estão aqui embaixo. É sinal que o prédio inteiro tá cheio de gente. Caras. Olha isso mano, uma quantidade de pessoas. Que estão aqui. No hospital. Será que tem algum conhecido? Algum parente? Algum amigo? Michael, Franklin, Trevor. Dia Denise. Mano, olha ali, velho. As vítimas. Deve ser os familiares, cara. Procurando as pessoas. Cara, não tô acreditando. Será que o coronavírus... Coronas? O coronavírus chegou... Em Los Santos, cara. Ai mano, eu não quero estar doente. Eu vou dar entrada aqui e vou falar do... Onde eu tava fazendo a live lá no Facebook. Ai eu perguntei pra galera... Quais eram os sintomas... É... Que as pessoas estavam sentindo. Eu sinceramente não lembro mais. Inclusive... Né... Na internet... A galera publicou que existe na China uma empresa que ela tem o mesmo logo da Umbrella, né? Que é a indústria farmacêutica dos jogos. E foi causadora, né? Da... Do surto zumbi do Resident. E a galera... Meu Deus! Tem uma empresa na China... É... Com um logo igualzinho da Umbrella. Diferente que ele é azul, clarinho e branco. E muita gente... Meu Deus! Meu Deus! E agora? Isso aí vai... Todo mundo vai... Vai virar zumbi! E aí... A empresa não tem nada a ver com o assunto, etc. Mas... Cara... A galera vê isso aí e fica apavorada, né? E aí tem muita fake news. Muita gente que fala... Coisa que não existe e tal... Né? E... Enfim. Então faz que é dor de cabeça... É... Dor no peito... Tontura... As paradas assim, cara. Ei, senhor! É o seguinte, cara. Preciso dar entrada aqui. Eu tô passando mal. Fazer uns exames. Às vezes eu tô com... Com essa doença aí. Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Já tô de máscara aqui, ó. O Florento tá meio tonto. Mano, é o seguinte, cara. Vamos... Vamos ali no... Ver se eu acho uma maca pra me deitar. Olha ali, galera. Parece ser as vítimas, cara. Das pessoas que já foram, mano. Que morreram. Tem muita gente aqui, cara. Nem sei se vai ter um... Um... Um local pra mim, velho. Vamos aqui pro fundo aqui pra ver se eu acho uma maca, ó. Tô cheio de gente, cara. Pra esses aqui parece que acabou de chegar, ó. Tá passando mal. Vamos ver aqui. Ó, não tem espaço. Ah, tem uma maca aqui, velho. Será que eu posso deitar? Cadê o médico pra me atender? Peraí, deixa eu olhar aqui. Aqui, 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 aqui no fundo. Pra ver o que que tem, ó. Será que são pessoas passando por cirurgia? Ó, pelo menos eu encontrei... Mano, o que que é isso aqui? É sangue? Não é possível. Vou ver aqui que eu sou cura. Caraca, velho. Pessoas mortas aqui, mano. Olha lá o bicho radioativo. Meu Deus, vou sair daqui, cara. Será que são pessoas contaminadas, velho? Que morreram? Caraca, tô com medo, galera. Tô com medo de tá infectado, mano. Vamos deitar ali que tá... Eu tô sentindo dor nas costas. Seguinte, eu vou... Eu vou olhar aqui na internet agora. Ó, lógico que se estivesse na live não teria como cortar. Vou dar aquele cortinho pra ver quais são os sintomas. Muito bem, galera. Ó, o Franklin tá aqui deitado, ó. Seguinte, eu olhei na internet e eles falam que os sintomas é febre, dor no peito, confusão mental. Caraca, será que vai mexer com a... As pessoas vão ficar loucas, mano. Meu Deus do céu. Tô desesperado. Dor no peito, febre, dor no muscular, confusão mental. Bom, cara, não sei. Só sei que a gente tá esperando aqui pra passar a noite aqui no hospital. Agora é exatamente... Vamos ver que horas que é. Duas horas... E... Quarenta minutos. Vai passar aqui um ser medicado. Olha ali, cara. Não tô vendo isso, mano. Olha a quantidade de corpos ali, galera. Muita gente aqui, cara. Bagulho sinistro. Bagulho sinistro, hein. Bom, como eu disse, espero que a gente esteja apenas com uma gripe muito forte. É... Que não seja nada pior. Aí, voltando aqui pra vida real, esses lances aí de vírus, né, mano? Lembra da gripe suína? Cara, volta e meia aparece um, né, cara? Cê é louco, mano. Espero que os caras criem uma vacina o mais rápido possível. Eles criaram, né, da gripe suína. E aqui no Brasil a gente tem, né, uma epidemia que todo verão, todo verão, acontece que é a dengue. Então, né, já vou dar utilidade pública aqui, vídeo. E... Tove bastante. Vira lá, vê lá se tem uma garrafa, um pneu, uma lata, um negocinho do cachorro. Esses dias, tem um cachorro, eu fui repor a água pro meu cachorro e eu vi que tinha umas lavinhas dentro. Eu peguei e lavei com... Joguei água, lavei com... detergente, tem que lavar também, né? É só jogar água, lava, detergente, coloquei água de novo, sei que quem tá olhando, é muito perigoso nessas épocas de chuva, tem muita infestação de dengue. Mas é isso aí, eu acho que... Vixe, vacina pra dengue, mano, sinceramente, eu não... ainda não, né? Mas enfim, galera, vamos deixar o tempo passar aqui, o Frank vai ficar em repouso, recuperação aqui, e vamos ver o que o médico vai decidir. Ó, galera, passamos aqui a noite, fomos medicado, e aí, passamos por exames de sangue, e o médico pediu pra mim voltar, porque eu não tô... Como essas pessoas estão, essas aqui estão muito mal, e pediu pra mim voltar, e... pra casa, e... que os exames feitos, é... como tem muita gente aqui, não dá pra ficar internado, a gente vai ter que voltar pra casa, então vamos sair aqui dessa cama. Mano, o Frank, ele tá puxando a perna, cara, será que são dores musculares? Ah, eu não tô achando... Mano... Olha isso! Tá vendo? Ele tá puxando a perna agora, cara? Caraca, moleque! Vambora, mano! muito estranho, galera! Que isso? O que que tá acontecendo, cara? Nossa, mano! O cara tá morto ali dentro, galera! Caraca, será que... Olha, 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 olha! O cara bateu ali, mano, o cara veio... Olha lá, olha lá! Estão morrendo as pessoas, o que que tá acontecendo? Tô passando mal! Caraca, olha, um garrafa... Um garrafa... Até o cara da Bugatti, mano! Galera, será que é o surto, mano? Eu tô ouvindo algumas pessoas gritarem, eita! Não, não, sai, sai! A cidade tá em pânico! Peraí, peraí! Caraca, o... Olha! Minha, nossa, mano! Nossa, o cara quase bateu em mim! O que que tá acontecendo, cara? Caraca, será que o coronavírus atingiu toda a cidade, velho? Mas elas estão... Meu Deus, galera, olha isso! Olha lá, os caras batendo! Minha, nossa, cara! O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Ambulância aqui, ó! Ambulância! Pegar nosso carro, sai daqui, mano, antes que... Olha, velho! Nossa! Eu não sei o que eu faço, se eu vou pra casa, se eu vou pro hospital, mano! Caraca, o Franklin tava passando mal, tava sentindo todos os sintomas, agora começou a puxar a perna, provavelmente tá com dor muscular, e se um dos sintomas é a... a confusão mental, provavelmente essas pessoas tão tendo, cara! Nem to... E olha, nem todo mundo que fica doente vai no médico, mano! Normalmente se medica em casa mesmo, lá! Aqui no Brasil é assim, velho! Quem... Você nunca se medicou em casa? Aí, cara! Olha o caminhão! Caraca! Bateu, velho! Bateu! Eu já bati meu carro um monte de vezes aqui! Mano, o surto tá na cidade, galera! Caraca, olha o meu carro, mano! O surto tá na cidade! Provavelmente... Mano, não dá nem pra andar mais, não dá nem pra andar mais! E eu tô mauzão, cara! Tô mauzão também, mano! Corre, Franklin! Olha lá, tá mancando! Vambora, vambora! Caraca, o que foi aquilo, velho? Cai alguma coisa ali? Cai alguma coisa ali, mano! Olha lá! É o fim dos tempos, cara! É o apocalipse! E o Jesus tá voltando, o cara capotou o carro! O cara capotou o carro! O cara capotou o carro! O pneu tá estourado, mano! Ai, caralho! Não sei se eu vou conseguir chegar, galera! Eu vou conseguir chegar, mano! Vambora, vambora! Ai, minha vida tá descendo! Cara, eu tô infectado, mano! não acredito! Não acredito, mano! Nossa, galera! Não! Olha o sangue ali! Cara, voltamos pro hospital, e simplesmente... todo mundo morreu aqui, cara! Como a gente consegue dar respawn, mais uma vida! Olha a vida! Caraca, o Franklin foi infectado, mano! Caraca, que troço absurdo! Olha lá, gente, tá todo... Galera, esse foi o vídeo, tome muito cuidado, tá? Fica atento, pros cuidados que você tem que tomar, não compre nada da China, e é isso! Espero que vocês tenham gostado, se gostou, fica no gostei, segue lá nas redes sociais, no Facebook Live, é... por enquanto, não tem dia, todo dia, todo dia não, por enquanto não, mas a gente fez ontem, talvez amanhã eu faço uma, mais cedo, beleza? Então fica bem ligado, tá certo? É nóis! Olha lá, o pessoal tá... Só falta morrer, deixa eu... Olha lá, a vida tá no... Fui!